Bom dia a todos nesta terça-feira. Às vezes nós somos muito exigentes conosco mesmo, não é mesmo? E isso traz de nós um problema que às vezes nos dificulta a vida. Vamos descomplicar. Reflexão do dia. Nossa existência. O seu problema não tem existência própria. Nem o seu e nem de ninguém. Porque nós é que damos alimento à nossa vida e também ao nosso problema. Vamos converter esse problema, que nos parece grande hoje, em pequeno. Fazendo até que ele desapareça. Para que a gente possa encará-lo de frente. Como nós vemos, o problema somos nós mesmos. Ele em si é apenas uma miragem. Vamos suspender o espírito de dependência a esse problema. Sejamos fortes e valorosos. Vamos enfrentar esse problema com vigor, com energia. E no momento que esse problema estiver vencido, com coragem e determinação, deixará em nós um traço de paz, de vencedores. E esse problema desaparecerá da nossa mente, da nossa vida e da nossa caminhada. Vamos deixar para trás o problema, que não é problema. Ele não existe. Bom dia a todos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto